Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. Esse vídeo, gente, eu iria gravar para o primeiro vídeo do canal do ano, porém não consegui gravar, então eu tô gravando hoje, é o terceiro vídeo deste ano, que é sobre as minhas metas de 2020 e mostrando o que eu realizei em 2019. Lá em 2019, no último dia de 2018, eu gravei esse mesmo vídeo, na verdade, só de 2019, porque eu tava começando no canal, eu comecei em novembro de 2018, então eu só mostrei as metas de 2019. E aí, este ano eu vou gravar, eu tô gravando para vocês, mostrando o que eu realizei em 2019 e quais são os meus planos para 2020. Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar muito like, tá bom? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, bora bater meu inscrito nesse canal, gente. É o meu maior sonho, a minha maior meta de 2020, tá? E é isso, espero que vocês gostem e bora conferir as metas de 2020. Vou começar primeiro, gente, mostrando para vocês o que eu realizei em 2019 e aí, logo após, eu vou mostrar as metas de 2020. Eu tô aqui com a minha colinha, que é o meu caderninho, ó. Então, bora lá. Vamos lá, 2019, eu fiz 10 metinhas. É metas, assim, gente, que dá para realizar durante o ano, sabe? Porque, assim, tem metas de vida que é um longo prazo, digamos assim. E essas metas, não, essas metas são a curto prazo, que eu consigo realizar durante o ano de 366 dias, porque esse ano é bissexto, tá? Em 2019, a primeira meta que eu tinha é tirar minha carteira de habilitação, né, de carro. E, infelizmente, eu não consegui realizar, então ficou para esse ano, porque eu tive outras prioridades na frente. Então, eu resolvi deixar para este ano de 2020. Mas, se Deus quiser, esse ano não passa, não pode passar. Dois, aprender inglês. É outro sonho meu também, que eu queria já ter começado há muito tempo, porém, sempre acaba não dando, chegando no final e não ficando, sabe? Então, talvez, eu nem coloquei ainda essa meta de 2020, porque talvez não seja esse ano também que eu possa realizar essa minha meta. Mas, é uma meta que eu quero muito, é tirar a minha carteira, a minha... É aprender inglês, gente, porque hoje não é algo... É necessário, sabe? Eu acho que hoje é necessário ter o inglês. Próxima meta é ser saudável, fazer atividades físicas. No ano passado, 2019, gente, infelizmente, eu fiquei muito indo e não indo. Eu comecei o ano super bem, fiquei mais de um mês e meio comendo bonitinho, fazendo exercício físico em casa, porém, desandou tudo. Fiz exames, tudo certinho, mas eu não... Eu começava e não terminava, sabe? Foi muito difícil. E esse ano, eu já estou com a meta, assim, eu foquei. E eu sou assim, gente, quando eu falo, eu vou realmente fazer o que eu vou fazer, eu vou focar mesmo. Tanto é que eu já comecei na academia, primeira vez que eu faço academia na vida, eu nunca fiz. Então, já tem dois dias que eu estou indo, pensando no meu corpo doendo. Pensa, gente, está doendo pra caramba. Mas, é um foco, eu estou, assim, mirada naquilo ali, que eu quero realizar, quero perder os meus 10 quilos que eu ganhei durante o casamento e voltar ao meu corpo que eu tinha antes. Enfim, e também ser mais saudável também, porque é questão de saúde, muito mais questão de saúde, sabe? Minha família tem problemas cardíacos, colesterol alto, glicose, enfim, sabe? Então, eu tenho que ajudar a mim mesma, né, gente? O meu corpo. Então, por isso que eu estou me educando, comendo melhor e fazendo exercícios físicos. Então, essa meta eu já comecei esse ano e vai até o final, vocês vão ver. Próxima meta do ano passado foi viajar. E sim, gente, graças a Deus, eu pude viajar bastante ano passado. Eu fui pra Lovras Novas, que foi um ano de casados, né? A gente foi pra lá. Fui pra Macacos com nossos amigos. Tudo bem que são lugares próximos daqui aonde que a gente mora, mas, gente, já é um lugar diferente, é uma viagem pra mim. Isso passou dois dias também, é considerada viagem, tá? Então, eu considero muito que eu viajo. E no final do ano, eu fui passar com a Arema, né, pra praia, que eu amo praia. Então, assim, então sim, gente, eu consegui bastante viajar três vezes ano passado. Eu espero que esse ano também tenha muitas viagens, porque eu amo viagem. Cinco, crescer com a minha loja. Ano passado, eu coloquei essa meta bem no início do ano, de focar muito na minha loja, que minha loja é minha renda, né? Hoje, vocês não sabem, mas meu marido está desempregado. Ele, no final de dezembro, ele foi mandado embora do trabalho dele. Então, assim, eu tenho a minha lojinha, que ela ainda não é mega, que eu tenho um mega salário, mas, graças a Deus, eu consigo pagar minhas coisas. E agora, ele vai começar como Uber, até conseguir um novo trabalho. Então, Deus sabe de tudo, gente. A gente não deve ficar triste, nervoso. Claro que a gente fica decepcionado, um pouco triste, sim, claro, porque era uma empresa muito boa. Mas, eu sempre olho pelo lado bom das coisas, sabe? Deus tem o preparo de tudo nas nossas vidas. E, sobre isso, eu tenho certeza que ele estava na nossa frente o tempo inteiro, porque, desde lá de setembro, a gente estava com os planos de fazer algumas coisas. E Deus falou, não, não é a hora certa. E, graças a Deus, ele disse isso, porque aí ele foi mandado embora do serviço em dezembro. Então, se a gente tivesse comprado uma coisa muito grande, que a gente estaria pagando ainda, então, assim, seria muito ruim, né, agora. Mas, graças a Deus, Deus está na nossa vida em todo o tempo. E só agradecer ele a todo o tempo também, sabe? Então, é isso, gente. Então, este ano, eu quero ainda mais crescer com a minha loja. Eu quero me dedicar, como eu venho me dedicando desde o ano passado, e dedicar ainda mais para poder cada vez mais crescer e ser referência no mercado. Portanto, chegar aos mil inscritos neste canal, gente, se inscrevam, compartilhem com as amigas. É, gente, é meu sonho este ano, este ano, chegar aos mil inscritos. É uma meta minha desde o ano passado. Estamos com 697 inscritos, quase chegando aos 700 e quase a mil também. Gente, então, bora lá curtir, comentar, compartilhar com as suas amigas para a gente chegar lá tão sonhados nos mil inscritos, tá bom? E continue, então, essa meta para 2020, com certeza. 7. Aprender coisas novas. Ano passado, eu pude aprender bastante coisas novas, principalmente voltadas na minha área. Não, hobbies, assim, digamos que eu não aprendi nada, porque eu não sou muito, assim, de hobbies, essas coisas, não. Mas aprendi muita coisa de conhecimento. Eu aprendi, é, conhecer um pouquinho sobre educação financeira, que é algo que eu quero aprender ainda mais, porque eu acho muito legal e eu tenho que aplicar isso na minha vida, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Então, eu aprendi muitas coisas novas em base de conhecimento, sabe? Então, valeu a pena. 8. Ler pelo menos dois livros por mês. Gente, essa meta já tem há muito tempo. Sempre eu gostei muito de ler, eu já mostrei para vocês os meus livros, quer dizer, está desatualizado agora. Mas, ano passado eu tinha essa meta, porém eu me foquei com tantas coisas, sabe? Que acabei esquecendo, mas esse ano, já desde o final do ano passado, eu já comecei a comprar livros novos, comecei a educar novamente a leitura na minha vida. Então, eu já até comecei, este ano eu já comecei a ler o primeiro livro de janeiro e também tenho essa meta de dois livros por mês. Gente, é muito importante ler, gente. Quem não tem esse hábito é muito gostoso e você aprende muito. Então, continue essa meta para 2020 com certeza. Próxima meta é me planejar melhor. Ano passado eu tinha ainda sério problema em questão de planejamento, mas, graças a Deus, eu consegui me planejar, me educar nessa área e hoje eu consigo dizer que eu sou uma pessoa planejadora de tudo na minha vida, de tudo mesmo. Seja para arrumar casa, para poder criar cardápio semanal e seja para também planejar as coisas da minha loja. Então, gente, eu aprendi muito a me planejar e isso otimiza muito o nosso tempo. Então, é muito bom. E esse ano eu vou continuar planejando. Eu comprei meu plane maravilhoso, que eu já estou utilizando ele muito. Então, valeu a pena eu ter colocado essa meta no passado e me planejar melhor, porque me ajudou muito com o meu tempo. A última meta de 2019 foi terminar a minha faculdade. Graças a Deus eu consegui terminar. Em junho de 2019 eu me formei em tecnóloga em marketing, tá? Eu vou colocar aqui depois, eu estou pensando em fazer uns quadrinhos aqui e vou colocar o meu diploma aqui de marketing. Eu gosto muito dessa área de vendas, propaganda, eu gosto muito. E aí eu quero ainda me informar ainda, pós-graduada em marketing digital, que também já é a minha área e que eu gosto mais. Mas vai deixar isso para o ano que vem. 2021 esse ano não. Esse ano já tem muita coisa para fazer. Mas é isso, gente. Essas foram as metas de 2019. Então, bora conferir as metas para este anito. Que, gente, vou conversar com vocês. 2020, sabe aquela 2020? Está tão bonito, sabe? Sabe quando você entra no ano e fica assim, meu Deus, que ano que pode ser bom? Que vai ser bom se Deus quiser. Deus está no controle de tudo nas nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Então, assim, eu já estou com aquele sentimento puro e feliz que esse ano está promete, sabe? Promete ser muito bom na minha vida e eu espero que na sua também. Então, bora lá conferir as minhas metas de 2020. A primeira meta é tirar a minha carteira. Gente, eu falei ontem com o meu marido. Tem um cachorro passando aqui. Vocês estão vendo, né? A gente até adotou ontem uma gatinha, a Gamora. Depois eu mostro ela para vocês em outro vídeo, vlog. Enfim. Mas eu estou deixando ele um pouquinho afastado porque eles ainda não se acostumaram, né? Então, ele está aqui comigo no quarto e ela lá na sala. E é isso. Bom, gente, sobre a minha carteira. Ontem eu falei para o marido que em junho eu tento... Tento não. Eu vou começar a tirar essa carteira, se Deus quiser. Meu Deus do céu, eu preciso tirar. Vou esperar para o mês do ano porque esse comediante já está um pouco cheio de coisas para mim. fazer. Então, eu quero muito, 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 muito tirar essa carteira este ano. Se Deus quiser, Deus vai me abençoar. Então, esse ser mais saudável. Continuo com esse ser mais saudável. Mas como eu disse para vocês, já comecei a academia. Já comecei a me alimentar melhor. Então, eu estou indo bem agora no começo. Mas eu espero muito continuar. Como eu disse para vocês, nessa questão de saúde, eu sou muito focada quando eu falo, eu vou fazer. E dessa vez eu disse, eu vou fazer. Então, vai dar certo. E no final do ano, eu vou chegar aqui e falar com você. Gente, olha aqui. Vocês não conhecem a camisa de menos 10 quilos. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Anotem aí. Próxima meta é andar de avião, gente. É um sonho meu de andar de avião. Eu nunca andei. Meu marido já andou. Ele foi uma vez a trabalho. Mas eu tenho muita vontade. Além de ter muito medo também. Mas eu tenho muita vontade de andar de avião. E quem sabe esse ano a gente não pode realizar esse sonho. Aguardem. Cinco. Crescer ainda mais na minha loja, né? Isso eu já falei com vocês. Que ano passado eu me dediquei muito. E esse ano eu vou me dedicar ainda mais. Se não precisar, eu vou dormir tarde todos os dias. Só para eu conseguir crescer a minha loja. E ter a minha loja referência no mercado de maquiagem. Nossa. É um sonho meu, gente. Então, bora lutar e ir para cima dele. Próxima meta é chegar aos meus inscritos. Então, já. Vão deixando seu like. Eu vou falar de novo. Se inscrever neste lindo canal. Para chegarmos aos mil inscritos, gente. Próximas. Fazer dois cursos na minha área. Como eu disse. Eu não quero fazer após esse ano. De marca digital. Mas eu quero fazer cursos na área voltada para maquiagem. No caso de vendas de maquiagem. Que é vendas e tudo mais. Então, eu estou focada nisso. E quero ter pelo menos dois cursos este ano. Nessa área da minha loja. Próxima meta é ler pelo menos dois livros este ano. Eu já comecei. Estou lendo um. Que é o Poder da Autoresponsabilidade. Muito bacana esse livro. Ele é bem pequenininho. E, gente. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem focar em começar a ler livros. Ler um livro por mês. Ler um livro fininho. Que aí você não fica muito tempo. Fica pensando. Ai, um mês não vai dar. Um mês não vai dar. Entendeu? Então, pega esses fininhos. Que rapidinho vocês terminam. E já começa outro. Entendeu? E esse Poder da Autoresponsabilidade. Ele é de alta ajuda. Eu estou bem nessa vibe de alta ajuda. Eu tenho muito livro de romance. Mas eu estou gostando muito dessa área de empreendedorismo. Alta ajuda é muito bom para o meu crescimento também. Como profissional. Então, assim. Eu estou gostando bastante desse gênero de alta ajuda e de empreendedorismo. Próxima é. Comprar minha penteadeira. Gente. É um sonho de qualquer menina que ama maquiagem. A minha vida inteira. Gente. Essas penteadeiras. Camarinhos lindos. Maravilhosos. Sabe? É um sonho meu. Que eu quero realizar este ano. Talvez. Talvez for meu aniversário. Quem sabe? Tudo bem que meu aniversário está um pouco próximo. É em março. Mas quem sabe eu consiga tirar na minha tão sonhada penteadeira. Então, eu vou mostrar tudo para vocês. Esse ano eu estou planejando a dar umas modificadas aqui no meu escritório. E vou gravar tudo para vocês. Eu sei que vocês gostam de vídeos de decoração. Essas coisas. Aliás. Vão deixando aqui sugestões para mim de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Porque aí a gente consegue fazer vários vídeos diferenciados. Não só de vlogs. Vagina. Coisas de cada. Tá bom? Então. Essa é uma meta minha, gente. De comprar minha penteadeira. Espero muito realizar. Eu não quero aquela penteadeira nova. Pode ser uma simples. Mas. É para me guardar as minhas coisinhas. Próxima meta. É última também. Próxima meta. E última meta. É. Conhecer pelo menos dois lugares diferentes. Gente. Pelo menos duas viagens. E as mini. Porque eu amo essas coisas. Gente. E eu dou uma dica para vocês. Aonde quer que vocês morem. Em qual estado vocês morem. Conheça o estado de vocês. É lindo. É rico. Vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar cidades maravilhosas para vocês conhecerem. Aqui em Minas não é diferente. Aqui tem muito lugar diferente. Muito lugar bonito. Muitas cachoeiras. Minas. Então assim. Eu e meu marido sempre tentamos conhecer lugares diferentes aqui em Minas. Também. Para depois conhecer os outros lugares. Mas. É legal. Porque sai mais barato. Dá para você fazer mais vezes ao ano. Então vale muito a pena. Então assim. Eu e ele já conhecemos três. Três lugares. Três. É. Três lugares aqui em Minas. Que a gente gostou muito. Que até participam lá. Vras novas e macacos. Então gente. É muito legal. É. Vocês conhecerem um pouquinho do estado de vocês. É. De estado. De cidade para cidade. Tem alguns costumes diferentes. Que eu acho também muito bom. Assim. Enriquece gente. Conhecimento de vocês. Viajar. É. Não é dívida. Não é. Nossa. Viajar não é gasto desnecessário. Viajar é algo indescritível. De verdade. E é isso meus amores. Essas foram as minhas metas de 2020. Diz aí. Quais são as suas principais metas de 2020 para vocês. Vem cá meu pretão. Vem cá nossa mamãe. Olha. Oi meninas. Eu cheguei. Cheguei cegando. Eu estou muito nervoso. Porque eu quero ficar com a minha irmãzinha. É. Mas ela não gosta de mim ainda. E é isso meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Tá bom? Compartilhar esse canal. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau. Eee.